Eu sou Maurinho e estou aqui para apoiar o projeto do Túlio Campos, que é um livro em homenagem aos músicos e artistas mineiros. E a renda toda vai ser revertida para o Hospital da Baleia. Então, estamos juntos, Túlio Campos e o Hospital da Baleia. Valeu! Olá, rapaziada, eu sou o Poder de Anastácia e a gente está aqui hoje com o Túlio Campos e a gente está apoiando o livro dele. E toda a renda vai ser revertida para o Hospital da Baleia com o Túlio Campos e o Túlio Campos. Valeu! E a cabeça sempre alienada